Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo do tipo escolha uma carta, cujo tema é o que te faz mais atraente. O que que as pessoas, o que que faz com que as pessoas se atraiam por você? Eu vou falar da característica principal e é o que a pessoa sente, o que que ela percebe e o que atrai, né? Então aquilo que ela percebe que atrai, não necessariamente você percebe a mesma coisa do que a pessoa e todo mundo tem uma qualidade que é atraente. Então eu achei que é um tema bem legal e eu também vou tirar um conselho pra saber se você tá usando essa energia, se ela tá um pouco presa, enfim. E algum conselho pra que você possa entender como liberar mais essa atração, que tem a ver com energia, tem a ver com um pouco do talento que você tem, que emane luz, né? Mas vamos lá, a gente tem aqui o grupo 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Eu peço pra que vocês meditem sobre as cartas ou uma das pedras e não vão escolher a pedra maior só porque é maior, né? Realmente, fechem os olhos e vejam o que que fica mais ali gritando pra que você escolha. E eu vou começar com o grupo 1. No grupo 1 a gente tem o livro, então com certeza o que faz você atraente é um pouco de mistério, sabe? Aquela pessoa que não conta tudo da vida e também porque parece que é uma pessoa muito culta, uma pessoa que estuda muito as coisas e guarda segredos. Eu acho que ansiar de deixar as coisas no ar mesmo é o que realmente faz com que você seja único nessa questão da atração. No arcano maior a gente tem o julgamento. Então, também pode ser assim que você... Primeiro que é uma energia muito espiritualizada essa daqui. Então, você tem assim capacidade de pesar muito as coisas. Eu acho que talvez você tenha uma aproximação sobre a vida de uma maneira muito determinada. Tem segredos e tem... Ah, eu acredito nisso. Então, por mais que você tenha me dito uma outra coisa, eu vou seguir o caminho que eu tô achando. Então, como essa carta saiu invertida, é assim... Eu não escolho o caminho que estão me apontando. Junto com o livro me diz isso. Eu sigo aquilo que eu quero, eu conto aquilo que eu quero pra quem eu quero. E aqui saiu também o como o conselho pra trabalhar essa energia. Saiu o 5 de copas. Então, o que me fala bastante com relação a outra carta, né? Do julgamento invertido. Fala assim... Abandone algumas crenças do passado. Porque tudo bem, a determinação, essa coisa de ser um pouco mais sério. Mais séria. E culta. E tudo mais. Talvez não estejam ainda 100% na forma que poderia estar. Por conta de coisas do passado que você... Pequenas decepções que estejam difíceis de abandonar. Então, pede uma retomada da esperança mesmo. E aí... Fala assim, ó... Tudo bem, nem tudo que as pessoas me indicam pra seguir, eu devo seguir. Mas... Será que eu não posso ser um pouco mais flexível? Grupo 2. O grupo 2. O que as pessoas mais admiram sobre você... Sobre vocês... É a capacidade de abandonar padrões. De realmente não ficar onde não tem mais o que... Ou se você não fica... Nesses padrões, né? A gente vai abrir as outras cartas pra ver como que essa energia tá. Mas é assim, a capacidade que você tem de cortar aquilo que não te serve. De ser curto e grosso. Assim... Alguém chega... Alguém está interessado em você. E aí você é capaz de ser bem sincero e falar... Não tenho interesse. A capacidade que você tem de seguir em frente também. De falar... Tá bom... Aqui deu tudo errado, mas não importa. Eu vou começar uma outra plantação. Então, essa capacidade de renovação é muito atraente em você. Realmente tem muita energia, ó. Energia de... Essa questão de... De controlar a força que você tem. Existe uma energia muito também... Um poder... Um magnetismo sexual. Estou enxergando bastante nesse grupo. Então, tem essa coisa de controlar a paixão. E o como conselho... Eu vejo assim... O nove de copas invertido. Diz assim... Olha... É... É um pouco parecido com o primeiro grupo até. Talvez você corte tantas coisas... Que você corte até a possibilidade de atingir uma plenitude amorosa. Então, eu sinto que tem muita paixão aí dentro. Você realmente emana... Aquela energia que a pessoa... A pessoa vê e fala... Nossa, essa pessoa me dá vontade de viver. Grupo 3. A gente tem o sol aqui. E o sol saiu invertido. Então, o que pode significar? Que você seja uma pessoa que tem um brilho. Mas um brilho mais à noite. Que tenha algo de sombrio sobre você. É... Alguma questão assim. É uma pessoa que chama atenção. Mas eu vejo mais um chamar atenção em situações em que... Não necessariamente estejam de dia. Existe muita... Existe muita energia aí dentro pra brilhar. Muita capacidade criativa. E aí, se você não é a pessoa que realmente brilha durante a noite. Que gosta da noite, gosta de dançar numa balada. Gosta, enfim, de usar roupas que tenham os dois lados. Tanto algo do brilho quanto algo mais noturno, né? Se você não é essa pessoa, então é porque a energia tá um pouco bloqueada. Talvez seja assim, você tem muita capacidade criativa e pra ser reconhecido. Até ser uma pessoa de destaque. Mas talvez você ainda esteja encontrando essa jornada. Nossa senhora, olha. Esse grupo aqui, de fato, são pessoas que realmente têm muitas... Muitas qualidades. A imperatriz é quase que a mulher ideal. É aquela que tem todos os naipes, né? Todas as rainhas. Então, ela tá sentada, dona de si. Ela tem o poder. Ela tem a sabedoria. Ela tem... Ela sabe. Ela tem dinheiro. Ela sabe fazer. Sabe acontecer. Só que as pessoas percebem de você. E aqui a gente tem o set de copas. Então, eu não tenho conselho. Sobre a atração, eu acho que você tá atraindo muita gente. Tem muitas possibilidades aí na tua frente. Acho que é um momento de muito brilho mesmo. É um momento de muitas possibilidades. Então, eu acho que vai com tudo, assim. Tá no seu momento. Aí, só vê essa questão do sol. Se você não é uma pessoa que gosta de brilhar em situações mais noturnas. Então, talvez você ainda não tenha encontrado o seu lugar totalmente na criatividade, né? O que mais chama atenção sobre você é a sua capacidade de doação. A sua capacidade de fazer o bem sem olhar a quem. De realmente desentregar o carinho que você oferece. Uma outra coisa que pode ser aqui também, pra algumas pessoas desse grupo, essa coisa de precisar ser cuidado, de ser muito frágil. Então, se é algo que tá meio travado, precisa trabalhar um pouco mais sobre como entregar amor pra você mesmo. A gente tem aqui o carro, que fala também é uma carta bastante apaixonada. Mas ela também me passa essa imagem de não saber onde depositar um pouco as coisas, o desejo que você tem. Então, pode indicar assim, olha, eu quero ir pra um lugar, mas eu fico olhando pra opção que a outra pessoa tá me dando, porque ela falou que era melhor pra mim, então talvez eu vá pra aquilo que ela me falou. Então, me traz um pouco de uma energia de... Você tem muito amor pra distribuir, muita energia mesmo, vontade de conquistar as coisas, mas me passa um pouco de insegurança. Esse grupo especialmente me fala um pouco sobre trabalho, você pode ser muito atraente no seu ambiente de trabalho, mas a energia, ela tá invertida. Então, talvez assim, você atraia muitas pessoas que não estejam livres, que estejam em casamentos, namorando, enfim, ou que não estejam disponíveis no momento. Então, tenha essa energia aqui de mais de uma pessoa na mesma situação, você pode atrair muitas pessoas nesse sentido, né? O grupo 5, eu acho que o que te deixa mais atraente, bom, uma série de coisas, mas o seu compromisso, quando você realmente decide se comprometer, você realmente tem a palavra e cumpre. E isso é muito bonito, eu acho que, vai, hoje não é tão fácil de achar uma pessoa que tem palavra, né? A gente tem muitas desculpas pra tudo. Então, você realmente tem a palavra e segue, e traz... Eu tô sentindo uma energia tão doce daqui, então não é só um compromisso do tipo, ah, tá bom, existe um compromisso e também carinho, afeto. E esse grupo, até eu recebi mais cartas aqui, de conselhos. A lua está invertida aqui, então, uma outra coisa que esse grupo pode ter é uma extra sensibilidade, um flerte com magia, um flerte com questões do desconhecido, isso também é atraente. Ao mesmo tempo que tem doçura, tem também um pouco de medo, talvez você passe um pouco de medo pras pessoas, apesar de você ser bastante comprometido, comprometida com o que você se propõe, mas as pessoas talvez não entendam exatamente você de uma maneira... É meio difícil, talvez você seja uma pessoa difícil de entender como que é a vida, o que que faz. A energia aqui, ela não tá totalmente... Precisa ter um pouco mais de energia. Eu acho que você é uma pessoa muito diferente e você precisa acreditar mais em si. Essa carta aqui, ela tá invertida e ela fala muito sobre não se deixar vencer, não se encaixar. Então, tudo bem, você tem a energia do compromisso, então você tenta pertencer, mas você pode ser muito diferente e pertencer também. E aqui a gente tem o Ais de Espadas invertido, dizendo assim, retome a sua verdade, retome a sua verdade, porque a Lua é uma carta extremamente atrativa, ela tem mistério, ela tem intuição, tem magia, tem... Enfim, uma série de coisas, e você pode sim ser uma pessoa muito bem comprometida com a sociedade, sendo ao mesmo tempo desconectado e única. Ou desconectado e único. Bom, gente, essa foi uma tiragem um pouco rápida, mas... Me deixem saber se vocês gostaram desse tema. E é isso. Um bom final de semana pra vocês.